Pessoal, olha só, nós vamos abrir a nossa próxima turma de 2023 do Método RISI. Mas antes de te falar como é que vai funcionar essa nova turma do método, eu só quero te fazer algumas perguntas que eu até fiz na nossa aula. A minha pergunta é, você tem estudado português há muito tempo? Tem tido dificuldade? Acha que português é decorar? Eu gostaria que você refletisse com relação ao seu processo de estudo de língua portuguesa e ao longo da sua vida. Agora eu acho que uma pergunta mais importante que eu tenho de fazer é, dominar a língua portuguesa poderia mudar o seu contexto? Poderia te garantir uma estabilidade, uma grana todo mês caindo? Você poderia viajar, realizar vários sonhos? Eu acho que sim. Porque a gente sabe que essa é uma matéria que é base para qualquer concurso público, tanto para a prova objetiva quanto para discursiva. A prova toda é um processo de interpretação de textos. Então nós sabemos que dominar a língua portuguesa pode sim mudar a sua realidade. Então a pergunta é, você vai ficar esperando até quando? Você já quer agora mudar a realidade, virar a chave aí e garantir a sua aprovação? Se a sua resposta é sim, então você vai continuar me acompanhando aqui. Porque eu vou te explicar como é que vai funcionar a nossa turma. Nós vamos ter agora, neste segundo semestre, duas turmas. Uma com mentoria, com cinco aulas ao vivo e outra sem mentoria. Você vai ter acesso ao método RISE completo, que é a nossa matriz de gramática. Você vai ter acesso ao curso completo da FGV, que é a banca aí que tem assustado muita gente e que não pode mais te assustar de jeito nenhum. Você vai entender o comando, vai entender o raciocínio da FGV e vai ter acesso também ao curso completo da banca Sebrasp. Então ó, método RISE completo, FGV completão com teoria, exercícios e interpretação de texto e resolução de provas e acesso também a 250 questões da banca Sebrasp. Então você vai ter toda a matriz de gramática, FGV, Sebrasp, acesso por um ano, podendo assistir quantas vezes quiser e quando quiser. Turma sem mentoria. Turma com mentoria, acesso aos mesmos cursos, só que teremos cinco aulas ao vivo pelo MIT. Nessas aulas ao vivo, eu quero dar uma rochada, nós vamos resolver três provas da FGV e duas provas da banca Sebrasp. Você tem de terminar esse processo tendo de fato entendido como é que funciona a língua portuguesa com maturidade para encarar as duas bancas mais importantes, Sebrasp e FGV. E é claro que se você domina gramática, domina Sebrasp e FGV, você pode encarar concurso organizado por qualquer banca organizadora. Então é isso aí. Se quiser fazer parte do método RISE, pode clicar aqui em algum lugar que você já vai garantir a sua vaga. Vai ser muito bem-vindo e depois vai mandar mensagem para mim falando que gabaritou.